Mensagem do dia, Zegu FM Começando com você, mais uma edição da nossa mensagem, a mensagem do dia. Muito bom dia para você. Olha, antes de começar a mensagem do dia de hoje, que é muito, muito, muito forte, muito especial, eu quero, quero muito mandar um beijo, um carinho todo especial para uma ouvinte também muito especial aqui da nossa mensagem do dia. Eu estou falando da dona Adelice, a dona Adelice que mora lá no Chica Ferreira, ela que é a mamãe da Letícia Prata e a dona Adelice que não perde de jeito nenhum a programação da Zegu FM, é muito fã da rádio, gosta também muito do Itamar Dias e está sempre ligadinha com a gente, como eu tenho certeza que nesse momento ela está nos ouvindo. Então, dona Adelice, mamãe aí da Letícia Prata, dona Adelice aí no Chica Ferreira, muito bom dia para a senhora, viu? Que bom saber aí que eu tenho o seu carinho também, que eu tenho a senhora na nossa audiência, muito obrigado mesmo pelo carinho, viu? Dona Adelice, lá do Chica Ferreira, obrigado. Muito bom dia para você, hoje na nossa mensagem do dia eu quero conversar com você que não está entendendo nada. Você que está daquele tipo, como diria aquele grande compositor, aquele dia que você está sentindo que o mundo está ao contrário e ninguém reparou, só você sabe que o mundo está ao contrário, está tudo errado, está tudo difícil, você não consegue encontrar a saída. É com essas pessoas que já viveram esse momento ou aqueles que estão vivendo esse momento que eu quero conversar hoje. Sabe de uma coisa? Eu sou fã das grandes viradas. Não sou fã das grandes viradas do futebol, do esporte, não. São as viradas da vida de que eu estou falando. Aqueles momentos da nossa vida que nós achamos que não temos saída, que não temos solução e que nos enganamos porque não temos a paciência de ouvir nos nossos ouvidos os sussurros de Deus, de que vai dar tudo certo e sempre dá tudo certo. É por isso que hoje eu vou te apresentar uma história que vai te tocar muito, porque é uma história que, com certeza, já aconteceu com você, como também já aconteceu comigo. Não havia pior trabalho naquela cidade do que ser o porteiro do bordel. É, meu amigo, o porteiro do bordel era o pior cargo que tinha naquela cidade. O porteiro do bordel que não tinha nenhum respeito e ainda era vítima sempre das mais absolutas chacotas. Não havia pior trabalho na cidade, mas o que poderia fazer aquele homem? O fato é que ele nunca tinha aprendido a ler e escrever, não tinha nenhuma outra atividade ou ocupação. Ele era apenas o porteiro do bordel. Acontece que um dia entrou um novo gerente no bordel, um jovem, cheio de ideias, criativo, opcionando e empreendedor também. Ele decidiu modernizar o bordel. Afinal de contas, era um bordel, mas tinha que se modernizar. Ele fez mudanças, chamou os funcionários então para dar as novas instruções. Ao porteiro do bordel ele disse, A partir de hoje, você, além de estar na entrada, vai preparar um relatório semanal onde você deverá registrar o número de pessoas que entram no bordel e também os seus comentários e reclamações sobre os nossos serviços. O porteiro do bordel ficou atônito. Ele disse, gaguejando, Eu adoraria fazer isso, senhor, mas a verdade é que eu não sei ler e também não sei escrever. O jovem gerente, cheio de ideias que havia chegado naquela empresa há pouco, disse, Ah, então eu sinto muito. Se for assim, você não pode continuar a trabalhar aqui não. O porteiro ainda tentou argumentar, Mas senhor, o senhor não pode me despedir. Trabalhei nisso a minha vida inteira. Não sei fazer outra coisa. O jovem gerente, entusiasmado com a responsabilidade e também com o fato de ser o novo gerente da casa suspeita, foi logo dizendo, Eu entendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos te dar uma boa indenização e espero que encontre algo para fazer. Sinto muito e boa sorte passar bem. Dito isso, o gerente virou-se e foi embora. O porteiro se sentia como se o mundo estivesse desmoronando. O que fazer? Lembrou-se que no bordel, quando se quebrava uma cadeira ou uma mesa, ele as consertava com muito cuidado e também carinho. Logo ele pensou que esta poderia ser uma boa ocupação, uma saída para arranjar um emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um martelo muito velho. O porteiro então pensou, usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa cheia de ferramentas. Na cidade não havia casa de ferramentas. Deveria então viajar dois dias de mula para ir na cidade mais próxima comprar. E assim o fez. No seu retorno, um vizinho bateu a porta. E foi lhe perguntar se ele teria um martelo para lhe emprestar. Sim, respondeu o porteiro. Acabei de comprar, mas preciso dele para trabalhar, já que amanhã eu vou começar a procurar trabalho. Está bem, disse o vizinho, eu te devolvo logo pela manhã bem cedo. Se for assim, tudo bem, disse o porteiro. Na manhã seguinte, como prometido, o vizinho bateu a porta e disse, olha, eu ainda preciso muito do seu martelo. Por que você não me vende ele? Não preciso dele para trabalhar e além disso, a loja de ferragens mais próxima fica uma viagem de dois dias. Eu não posso te vender ele, não, respondeu o porteiro. Vamos fazer um acordo então, disse o vizinho. Eu te pago os dias de ida e volta, mais o preço do martelo, já que está desempregado neste momento. O que você acha? Realmente, isso daria trabalho para mais dois dias. Eu aceito, disse o ex-porteiro, agora dono do martelo. Voltou a montar a sua mula e viajou até a cidade mais próxima. Dois dias de viagem. No seu retorno, outro vizinho o esperava na porta de sua casa. Olá vizinho, você vendeu um martelo ao nosso amigo? Preciso de algumas ferramentas, estou disposto a pagar os seus dias de viagem e mais um pequeno lucro para que as compre para mim. Por que eu não tenho tempo de viajar para fazer compras? O que você acha? O ex-porteiro do bordel abriu sua caixa de ferramentas e o vizinho escolheu uma pinça, uma chave de vendas, um martelo e um punhado de pregos. Pagou e foi embora. E o nosso amigo, o ex-porteiro do bordel, guardou as palavras que ouvia sempre. Não tenho tempo para viajar para fazer compras. Se assim for, muitos precisarão dele para viajar e trazer ferramentas. Na próxima viagem, arriscou um pouco mais de dinheiro, trazendo mais ferramentas do que tinha vendido. Na verdade, assim também poderia economizar algum tempo nas viagens. A notícia começou a espalhar-se pelo povo e muitos querendo economizar. A viagem faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, o ex-porteiro do bordel viajava uma vez por semana e trazia o que os seus clientes precisavam. Eventualmente, ele alugou um barracão para armazenar as ferramentas e alguns meses mais tarde, comprou uma vitrine e uma vitrine transformou o barracão na primeira loja de ferragens da cidade. Todo mundo estava feliz e fazia compras lá. Ah, e tem mais, hein? O ex-porteiro do bordel agora não viajava. Os fabricantes é que enviavam as encomendas, pois tinha uma grande clientela. Tornou-se um ótimo revendedor. Com o tempo, as pessoas das cidades próximas preferiam fazer suas compras na loja de ferragens do que passar dias em viagens. Um dia, ele lembrou-se de um amigo dele que era torneiro e ferreiro e pensou que ele poderia fazer as cabeças dos martelos. E então, por que não? Chaves de fenda, pinças, cortadores e outros objetos. E depois, havia os pregos e também os parafusos. Em poucos anos, tornou-se com seu trabalho um fabricante de ferramentas rico e próspero. Um dia, ele decidiu doar uma escola para a cidade. Naquela escola, além da leitura e também da escrita, as crianças aprendiam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito entregou a ele, o ex-porteiro do bordel, as chaves da cidade. Abraçou-o com aquela força que todo político tem. E disse, é com grande orgulho e gratidão que concedemos a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de atas da escola. A honra seria minha, disse o homem, o homenageado. Seria uma coisa que me daria muito prazer assinar esse livro. Mas, eu não sei ler e também não sei escrever. Eu sou analfaberto. O prefeito e também as outras pessoas que estavam na cerimônia ficaram boquiabertos. O prefeito, ainda descrente, disse, como? Você construiu um império industrial sem saber ler e nem escrever? Meu Deus, mas isso é incrível. O prefeito ainda continua a dizer, imagine só, você não sabe ler e nem escrever. O que seria de você se você então soubesse ler e escrever, hein? Foi nessa hora que o agora bem-sucedido empresário e ex-porteiro do bordel se aprestou a responder. Prefeito, isso eu posso responder sim. O que eu seria se eu soubesse ler e escrever? O homem disse claramente e muito calmo. Se eu soubesse ler e escrever, eu ainda seria o porteiro do bordel. Ah, meu amigo, essa história de hoje da nossa mensagem do dia, ela serve para que você se lembre de uma coisa muito importante e muito verdadeira e que muitas vezes não nos damos conta. Se alguém bloquear sua porta, não gaste energia no confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água nunca discute com os obstáculos, mas os rodeia. Que sua vida seja cheia de vitórias. Não importa se são grandes ou pequenas, o importante é celebrar cada uma delas. E por favor, não se esqueça. Essa mensagem do dia de hoje, ela lembra a todos. Que geralmente, as oportunidades são vistas como adversidades. Adversidades, porém, são bênçãos. As crises estão cheias de oportunidades. Por isso, não se esqueça. A adversidade imposta pelo seu inimigo pode ser uma bênção. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém, dono do maior amor do mundo, olhando por ti. Este alguém, você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegul FM 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 Zegul FM